Lindo a fazenda à venda localizada no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul na beira do rio Pequiri, a 200 quilômetros da cidade de Coxim com 20 mil hectares. A fazenda tem a documentação toda em dias e tem 6 mil formados com campos nativos abertos, totalmente dividida com cerca boa e com muitas benfeitorias tais como sede com pista de pouso, casas, barracão, mangueiro, dois retiros com casas, corredor para movimentação de gado entre sede e retiros, aterro, o valor de venda é de 120 milhões, aceita propostas, mais informações pelos telefones que estão no vídeo.